Olá meus amores, bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Eu estou grávida da minha terceira gestação. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de rolar, então já falei pra vocês e hoje eu vou levar vocês na minha primeira consulta de pré-natal. Espero que seja interessante pra vocês e espero que vocês acompanhem também do outro lado, ok? E se der, eu vou postar alguns vídeos que eu fiz ou algumas fotos, né, de quando eu estava fazendo o teste, ok? Então fiquem aí do outro lado acompanhar tudo. Até já! Mas também já chegamos, não? Dessa vez nós não vamos ter acompanhamento de uma obstetra, acho que assim que se fala. Preferemos ficar com a midwife. Midwife é praticamente como se fosse uma parteira, mas aqui elas têm, como é que eu falo? Têm a permissão, né, de fazer também consultas e analisar, né, se tem qualquer coisa de errado e tudo mais. Mas se tiver algo grave ou alguns exames pra fazer, ela pode mandar, né, fazer. E acho que quase todo mundo, né, que já fez com o pré-natal com a midwife tem falado muito bem. Por isso é que eu, por isso é que nós, eu e meu esposo, né, decidimos ficar dessa vez com a midwife. Dessa vez, eu acho que será o meu último bebê. Yes! Hoje eu não vou mostrar pra vocês a minha barriga. Quem quiser ver a minha barriga, pode ir agora no meu Instagram. Eu vou postar uma foto. Acho que deve ser aqui. 244. Isso é 238. Já me tiraram o sangue pra fazer exame. A minha de urina também. Nossa, tô tão cansada. Bem, pessoal, já saímos do... Da midwife, quer dizer, eu já saí da midwife. E já fomos também numa loja onde vende roupa pra comprar algumas peças pra winter, pras crianças. E eles me deram um... Não sei como é que eu falo isso. Tenho que ligar pra lá pra fazer o ultrassom porque elas disseram que eu tenho que fazer o ultrassom. Basicamente, será provavelmente daqui a duas semanas ou uma semana, ainda não sei. Temos que ligar pra lá. Toma, queridina. E é isso, gente. Tô muito feliz pelo meu último bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olá meus amores Já me preparei Porque vamos fazer Uma sessão fotográfica hoje E Uma esposa está descer com as crianças Para irmos Tirar as fotos Mas antes de irmos tirar as fotos Vamos ter que ir tratar Um novo Health card E é isso Vamos acompanhar aí do outro lado, tá bem? Até já Esse é o outfit Já chegamos Quase no local, né? Porque para o local onde vamos tirar as fotos Temos que andar Um pouquinho Não sei se quando eu chegar lá Vou ter a oportunidade de filmar para vocês Mas A querida não está fazendo barulho Mas você não tem vergonha? Fala só Querida não tem vergonha Parece que ela não tem Para quem quiser o link desse fato É muito bonito Muito bonito mesmo Eu vou deixar aqui O link Se vocês estiverem interessados em comprar E também Para quem quiser Fazer a minha consultoria de imagem Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Todos os links Ficorem necessários É só vocês darem uma olhada Tá? Minha barriga está sendo Tão grande Gente Quantas semanas Vocês acham que eu tenho Deixam aqui nos comentários Sem esquecer Não esqueçam de subscrever De comentar E Esqueci essas coisas Não esqueçam de Deixar o like De comentar E de partilhar Deixar o like E Deixar o like Deixar o like e já terminamos de fazer as fotos esse é o espaço onde nós fizemos as fotos e saíram super bem vou postar aqui algumas fotos pra vocês e a Chloe tá aqui e a Cris ainda tá sempre a correr E aí